Música Novos tempos, novos sentidos Casar, ter filhos, constituir uma família Nem sempre um relacionamento a dois com um ou mais filhos tem um final feliz E em muitos casos, quando a separação não é amigável Os frutos dessa relação acabam sofrendo a alienação parental Quando os pais acabam usando os filhos para tentar prejudicar o ex-parceiro O problema está cada vez mais comum Estatísticas apontam que 80% dos filhos de pais divorciados Já sofreram algum tipo de alienação parental E para conversar com a gente sobre esse assunto E falar das consequências da alienação para os envolvidos Eu converso com o psicólogo e professor da PUC Minas, Hélio Miranda Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos E o que é a alienação parental? A alienação parental é um nome que foi dado a um fenômeno que acontece comumente em casais separados Em que aquele pai ou a mãe que convive mais frequentemente com a criança Influencia essa criança a ter uma imagem negativa do outro com que ela não convive muito Uma imagem ruim em que o outro é mau, desprezível, temeroso, alguma coisa assim É uma prática comum a alienação parental? É, é um fenômeno muito comum e talvez até mais comum hoje Porque a gente tem um número de divórcios grande e normalmente são nos divórcios, nesses fins de relação mais complicados E o resultado é que esse tipo de fenômeno acontece, não só, mas comumente nesse tipo de término de relação ruim A alienação parental é considerada uma doença? Então, há uma discussão sobre isso, é um tema polêmico Mas a tendência hoje do campo da psicologia de forma geral é não colocá-la como uma doença Mas como um fenômeno que pode ter causas sintomáticas, individuais ou das relações familiares Mas que não é uma doença, é alguma coisa, é um fenômeno que causa sofrimento Baseado nas relações familiares e que pode sofrer uma intervenção A gente vê, né, muitas pessoas se referem como a síndrome da alienação parental Então... É, a ideia de síndrome, que é um dos principais criadores da ideia de alienação parental Um psiquiatra americano chamado Richard Gardner Ele batalhou por essa ideia de síndrome, mas nunca foi muito bem aceito Há quem defenda ainda, mas a síndrome tenta, acaba transformando isso em uma patologia E quando é uma patologia, acaba se localizando um que é o doente E o outro que está sofrendo alienação Muitas vezes, a gente tem que pensar caso a caso Acontece dos dois estarem participando da alienação, não só um E nesse caso, os pais, né, que estão praticando a alienação parental Eles precisariam, assim, de algum tipo de ajuda psicológica? Eu acho que em muitos casos é interessante que haja uma intervenção Um encaminhamento para uma terapia, para uma análise, né Porque as pessoas fazem isso muitas vezes sem ter noção do que estão fazendo, né Então, estão respondendo a uma questão emocional, inconsciente E isso, um encaminhamento pode ser interessante Nem sempre é necessário isso, mas muitas vezes sim Esses pais, eles têm noção do que eles estão, do mal que eles estão causando para a criança? Na maioria das vezes, eu diria que não Pela experiência que eu posso te transmitir Isso porque eles estão colocando em ato determinados sintomas Psíquicos derivados das questões amorosas, né E o filho, muitas vezes, está nessa relação como um objeto Um objeto que você pode usar para atingir o outro Mas a pessoa normalmente não percebe isso, né Às vezes a raiva que ele está sentindo do ex-parceiro é tão grande, né Que ele esquece Encobre o amor que o filho também é na vida da pessoa, né E a manutenção de conseguir atingir o ex-parceiro ou a ex-parceira Toma a frente em detrimento do cuidado com a criança E quais são as consequências da alienação parental para a criança? As consequências, assim, varia muito de caso a caso Mas se a gente fosse generalizar as consequências mais imediatas, mais cotidianas Muitas vezes é um aumento de uma dependência daquele que está promovendo a alienação Uma dependência da criança afetiva, emocional Às vezes tem reações comumente na escola, né Problemas de atenção, de rendimento, de agressividade, de relacionamento Mas o principal seria a consequência a longo prazo Isso que eu queria saber, né Se essas consequências, assim, a criança pode levar para o resto da vida Pode ser tão grave assim que ela pode carregar isso É, se a gente consegue pensar que a expectativa que qualquer pessoa, né Uma criança tem em relação ao que é pai e o que é mãe O amor que ela espera receber e espera poder dar, né Quando isso acontece, o afastamento de uma dessas pessoas em função da construção de uma ficção Que a pessoa depois descobre isso Ela às vezes sofre por um tempo perdido, né Por uma coisa que não pode ser vivida Isso está demonstrado, assim, num documentário que circulou muito Que se chama a morte inventada Tem o depoimento de várias pessoas que passaram por esse problema Agora são adultas e falam um pouquinho de como foi deixar de viver algumas coisas assim Isso deixa uma marca Não que isso vai fazer da vida da pessoa um sofrimento dali em diante Mas deixa de ser uma marca que precisa ser reelaborada Ok, professor Vamos ver agora quais são as medidas judiciais que podem ser tomadas pela família E como se portar diante dessa situação Vamos saber se a lei prevê alguma punição para os pais que praticam alienação parental Divorciado, o Arlen tem um filho de 6 anos Há alguns meses começou a perceber uma mudança de atitude no menino A criança não queria mais frequentar a casa do pai Foi aí que o Arlen descobriu que a ex-mulher estava praticando alienação parental Falava para ele não vir aqui, que ninguém gostava dele Que a família de lá é a família dele Sempre tirando... Porque ele tinha vontade de vir aqui, mas por causa disso ele não vinha Fui no Conselho Tutelar e pedi uma orientação E eles falaram que ia averiguar direitinho E que iriam até a residência dela, ia chamar ela para uma conversa E ia colocar o psicólogo do Conselho Tutelar a serviço para poder Não só conversar com ele, mas orientar ela também sobre a situação Quando a alienação parental é percebida pelo pai ou mãe que sofre as acusações do outro genitor Ou familiar, procurar a justiça pode ser uma solução A advogada Zamira de Assis explica como pode ser comprovado judicialmente que isto está acontecendo A maioria dos juízos, dos fóruns, eles trabalham em conjunto com uma equipe multidisciplinar O que é essa equipe multidisciplinar? São profissionais da área da assistência social, da área da psicologia Que auxiliam o juiz fazendo entrevistas, visitas, as famílias que têm esse problema Aquele que pratica o ato de alienação parental, ele está sujeito a medidas que vão de uma advertência Até a suspensão do poder familiar Então são, vamos dizer assim, penalidades gradativas de acordo com o caso Porque no primeiro momento, o ideal é que se apazigue a situação que pare O ato de alienação, que o alienador se conscientize dessa prejudicialidade Se isso não for o bastante, ou se perceber que é necessária uma medida mais invasiva O alienador pode até perder, ter suspenso, não perder, mas ter suspenso o poder parental, o poder familiar O ideal é que a separação do casal não surta nenhum reflexo Principalmente reflexo negativo na vida dos filhos Mas é algo com que a nossa sociedade está aprendendo a lidar ainda Que é o desfazimento da relação do casal Preservando a integridade psicológica e o afeto e a relação dos filhos com seus pais Quando o diálogo não é possível, ou ainda as ações judiciais se prolongam A criança é a principal prejudicada Isso está mexendo com o psicológico dele, né? Até então eu posso ficar chateado de tudo, mas eu já sou grande, eu já sei segurar a onda Ele não, ele é uma criança que já na própria escola, ele já tem grande dificuldade com isso Professor, a alienação parental acontece só quando os pais estão separados ou pode acontecer enquanto eles estão casados ainda? Pois é, o fenômeno da alienação, ele pode acontecer independente de haver separação ou não Não é incomum nas famílias haver aquelas rixas familiares, se fala de uma família de outra Então existe, mas como campo de estudo e fenômeno mais pesquisado, ele diz respeito mais aos casais separados Mas pode acontecer também em casais que não, em famílias que não se separaram ainda Existe uma maneira da gente perceber se a criança está sendo vítima ou não da alienação parental? Então, a criança que começa a se recusar a estar com aquele pai ou mãe com quem não convive Começa a ter medo, começa a ser agressivo Isso pode ser indício de que está havendo ali alguma coisa que poderia ser chamada de alienação parental Mas não significa que é isso, porque pode existir diversos outros fatores, eles precisam ser bem estudados Mas esse tipo de comportamento, de recusa, medo, agressividade Normalmente são pequenos indícios já de alguma coisa que está acontecendo ali na relação com aquele pai ou mãe E essa criança acaba precisando de algum tipo de auxílio? Ajuda psicológica? Em alguns casos, isso se resolve por outras vias, por diversas formas de acontecimentos familiares, inclusive, jurídicos E aí aquele relacionamento é restabelecido Mas existem casos onde a criança seria indicada a poder ser encaminhada a um atendimento psicoterapêutico, psicanalítico Em função de que já tem efeitos ali, que o restabelecimento da relação com aquele genitor que foi alienado Já ficou muito difícil, então o atendimento psicológico pode ajudar E as pessoas de fora, tem como, tem alguma maneira delas intervirem? Não sei se elas observam que aquela família ali está sofrendo a alienação parental Tem jeito de interferir? Se tem de qual maneira? É, eu imagino que em uma situação em que as pessoas mais próximas de quem está sofrendo ou provocando esse tipo de fenômeno Percebam isso, elas podem tentar sensibilizar essa pessoa, mostrar, recuperar o lugar do filho Como um laço do que foi o amor do casal Às vezes isso funciona, principalmente com as pessoas mais próximas Mas nem sempre, agora a tentativa sempre é válida Claro, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Ok, obrigada Agradeço você que nos acompanhou Continue ligado na nossa programação E entre em contato com a gente através das nossas redes sociais Até semana que vem Tchau 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 Tchau